O acidente envolveu essa Paraty e esse Gol na rodovia PR-180, comunidade de Rio Tuna, entre Francisco Beltrão e dois vizinhos. O motorista do Gol teve ferimentos leves e o da Paraty se feriu com gravidade. Os dois foram socorridos pelo SAMU, a casa hospitalar em Francisco Beltrão. O corpo de bombeiros e a polícia rodoviária estadual também atenderam a ocorrência. As causas do acidente não foram informadas.